Música É isso aí galera do programa Espaço Jovem, mais um programa começando, mais um programa super especial Hoje estamos num lugar muito diferente, pela primeira vez vamos levar você diretamente aqui da sede da Sony Music Que vamos levar a entrevista do Maurício Soares, ele vai contar todas as novidades da gravadora pra você Não perca o trabalho hoje, todos os detalhes sobre o projeto da Namaiz, André Intuni, Tão Sérgio Andador, DTZ Isso e tudo mais, só aqui no programa Espaço Jovem, na Sony Music É isso aí, falamos um pouquinho o que vai ter hoje no programa Espaço Jovem, agora vamos a um rápido intervalo Já voltamos com o Maurício Soares, que vai contar muita coisa boa pra você aí de casa Não sai então daí, porque a gente volta a viajar com muito mais espaço Receba a benção de Deus sobre a tua vida nesta noite Música Uma verdadeira declaração de amor a Deus gravado ao vivo no litoral de São Paulo E quem vai me parar? Eu nasci pra vencer Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher Há mais de 30 anos, Andréia Fontes se dedica à música pentecostal Meu Senhor, restaurador de sonhos Restaurador de vida Deus surpreende De Andréia Fontes Conheça o Lava Jato Ligeirinho Serviços diferenciados e de qualidade Executados por profissionais altamente cuidadosos e capacitados Música Só utilizamos produtos de primeira linha E oferecemos qualidade e total segurança em tudo o que fazemos Música Lava Jato Ligeirinho Seu carro novo de novo Rapidez, eficiência e respeito por você Teleatendimento 2523-4279 Diz o meu pastor que escreveu um livro chamado Vindo para Servir Que quem não vive para servir, não serve para viver Música Mas para subir, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao pai se não for por ele Música A Bíblia é a única arma que quando você atira Faz quem está morto viver Diga para o seu irmão que está do seu lado Não existe trabalho humilhante Não existe trabalho feio Feio é roubar Feio é matar Feio é enganar O descanso é lá no céu Aqui na terra você arregaça as mangas E trabalha Porque Deus honra a crente trabalhador Deus honra aquele que trabalha Nessa noite O Espírito Santo de Deus Vai inspirar pessoas aqui Dando visão do trabalho Ele vai ungir as tuas mãos E naquilo que você empreender Você vai dar certo Você vai prosperar Porque Deus vai te dar sabedoria As portas vão se abrir E aí Capacete Sfé Proteção e segurança aonde você for É isso aí galera do programa Espaço Jovem Voltamos de mais um intervalo Hoje um programa super especial Estou ao lado aqui de Maurício Soares Diretor executivo da Sony Music do Selo Gospels Maurício Soares, é um prazer me tê-lo aí no nosso programa Espaço Jovem Que a Sony é mais do que parceiro Vocês sempre tem dado uns apoio lá E levado o melhor material pro nosso telespectador Eu agradeço aí a visita Pra mim é um prazer recebê-los aqui Vocês sempre apoiando as nossas iniciativas Nossos artistas Reconheço isso aí também É uma boa parceria, sem dúvida É isso aí Maurício Fiquei muito orgulhoso de hoje ter marcado com a Tatiana Uma entrevista com o senhor Porque você não vem de hoje Na trajetória de gravadora Você já vem um tempinho pra cá E como você entrou no mercado fonográfico? Na verdade, o ano passado, em 2014, eu completei 25 anos de mercado cristão Entre editoras e mercado editorial e gravadora Desses 25 anos, pelo menos 17, eu tô envolvido com música Comecei pela MK Music, em termos de música Depois Line Records, Graça Music e Toque no Altar Music também Depois do toque, passei um tempo na gestão da Graça Music E de 2010 pra cá A gente começou esse projeto aqui na Sony Music A Sony tem mais de 60 filiais no mundo inteiro É a gravadora número 1 em market share no Brasil Já nos últimos 6 anos E por mais de 10 anos a Sony no Brasil tentou Implantar alguma área de música gospel E não conseguia E em 2010 houve o desafio, o convite pra gente Implantar esse projeto do zero Como eu falei, em todas as filiais da Sony no mundo Não existe um departamento de música gospel O Brasil foi o piloto desse projeto De lá pra cá a gente tem conseguido desenvolver esse projeto Com maestria, Deus tenha abençoado Há dois anos atrás a gente começou a implantar na Colômbia Esse mesmo projeto, esse mesmo modelo Que a gente fez aqui no Brasil E a tendência é de que muito em breve Portugal Alguns países de África México também tem essa área de música gospel Que foi sem dúvida um projeto de sucesso aqui no Brasil Que serve como referência Ok, agora você falou que já teve passagem pela MK, pela Graça Music Pela Line Record e também pelo grupo do Toque na Autark Na época o senhor era mais direcionado ao grupo Music Que foi um estouro no Brasil todo Agora, como foi trabalhar na MK Depois Graça Music, depois Line Record Você fez um grande trabalho em todas essas empresas Eu acho que sim, eu acho que a gente conseguiu ao longo desses anos Ter vários cases de sucesso, várias experiências importantes Eu acho que o que eu sou hoje, o resultado do que eu sou hoje Como executivo de estar à frente desse projeto grandioso Que é a Sony Music É fruto de todo o aprendizado que eu venho carregando desse projeto Eu comecei a trabalhar no mercado fonográfico Ainda era a LP Passamos pela transição do CD E hoje vivemos a realidade do mundo digital Do mercado digital E hoje eu sou, sem dúvida nenhuma Fruto de todas essas empresas por onde eu passei Graças a Deus em todas Eu tenho um enorme carinho por todas Eu tenho uma vontade grande do sucesso de todas elas E que de alguma forma contribuíram para que eu chegasse aonde eu cheguei Como executivo Porque cada uma tem uma singularidade Cada empresa tem um conceito E eu vivi experiências muito próprias em cada uma dessas empresas E que formaram o executivo que eu sou hoje E agora trabalhar num grupo musical Que na época o Talk Now Time ainda estava se reguando Estava sendo reconhecido nacionalmente Cada empresa eu tenho uma característica Uma vivência E sem dúvida nenhuma Os anos em que eu passei Que não foram muitos Um ano e meio Um pouquinho mais No Talk Now Time Eu considero como um momento de maior experiência espiritual Ali eu cheguei poucos dias antes de haver uma ruptura no ministério E convivi com todo o trabalho de reformulação do ministério de louvor E Deus cuidou de cada detalhe Então eu vejo a minha passagem pelo ministério do Talk Now Time Como um momento de maior experiência de dependência de Deus Foi um dos maiores momentos que você teve muita dificuldade em trabalhar naquele setor Eu acho que todas as empresas Eu também tive um momento de reconstrução da Line Record Uma gravadora muito grande Mas na época que eu cheguei ela estava passando por dificuldades muito grandes Tinha perdido quase 90% do seu cast artístico A gente reformulou E foram quase sete anos da minha gestão E de grandes cases de sucesso Vários artistas foram descobertos ali Então cada empresa tem o seu grau de dificuldade E teve o seu grau de sucesso O sucesso do Talk Now Time Que eu posso colocar Que é muito difícil você reconstruir um ministério Ou uma banda Isso seja no mercado secular como no mercado gospel Você ter uma formação de sucesso E você fazer uma segunda formação E ela ter o mesmo Ou um relativo sucesso que a outra formação teve Eu acho que isso é um case muito difícil de acontecer Sem trabalhar E vivemos isso A gente quando lançou o CD É impossível, mas Deus pode O nome não poderia ser melhor E era o momento que a gente vivia Era impossível para muitas pessoas Aos olhos de muitas pessoas A gente deu um toque no altar forte E foi um CD que na época Nem saiu da fábrica E já estava com mais de 100 mil cópias vendidas E na época foram dois trabalhos seguidos Que estourou no Brasil inteiro Sim, sim O toque no altar é isso A imagem que eu tenho da minha passagem No toque no altar Foi um momento de muita Muita dependência de Deus De estratégias muito criativas Que Deus nos deu E que foram sucesso Se tivesse a continuação do ministério Toque no altar Hoje sem dúvida seria o maior mistério de música Eu acho que a música mudou Eu acho que tudo mudou E como o Diante do Trono Também já foi uma referência muito grande No passado O toque no altar também teve o seu momento Porque o toque no altar estava vendo A nova geração, né? De 2005 pra cá E o Diante do Trono é mais nos anos 90 É, não É precursor O Diante do Trono é precursor O toque no altar veio depois E muitos se falam do toque no altar Até propriamente Uma quantidade de trabalho lançado Que vocês tiveram Eu acho que o toque no altar Tem muitas questões muito interessantes Que é muito difícil Você ter um artista Que tenha dois discos Lançados em menos de um ano E os dois discos Com todas as músicas Sendo sucesso No meio gospel Uma das formas De você medir o sucesso De um determinado artista Ou um produto É se a música está sendo cantada Nas igrejas ou não E no toque no altar Deus de promessas O Olha pra mim Até hoje né Músicas cantadas Todas as músicas Todas as músicas Do disco estouraram Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar te explicar Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu mudar Do teu mudar Do teu mudar Mal comparando No mercado secular É um case desse De um disco inteiro Que virou mais um sucesso E tal É do Ultraja Rigor Que quando lançou O disco do Ultraja Rigor 6, 7 músicas Daquele disco No próprio álbum E o toque no altar viveu isso Houve algum problema? Ali depois da separação do grupo Se chegou a pegar isso Ou não houve não? Até porque o Trazendo a Arca Hoje está na gravadora É não Na verdade A minha relação Sempre é muito profissional Na verdade Não foi particular Na verdade Quando você está À frente de um projeto Ou uma gravadora Você procura Eu procuro trabalhar De forma muito profissional E acho que Uma das provas disso É de que Pelas gravadoras Por onde eu passo Muitos dos artistas Que trabalharam comigo Em outras gravadoras Eles passam a trabalhar Em outras empresas Comigo também Aqui na Sony Então eu vivo isso Direto Porque a Soraya Moraes Já havia trabalhado comigo Em outras gravadoras A Mariana Valadão Já tinha trabalhado comigo Em outra gravadora O próprio O Baru Que já tinha trabalhado Comigo A Aline Barros A Aline Barros Hoje Pela AB Record Já tinha trabalhado com ela Em outras oportunidades Então Na verdade Tem muitos artistas Que hoje estão conosco Catedral também Já tiveram trabalhando Com nós Com outras empresas Agora Quando você antecipou um pouquinho Sony Music Houve um convite Foi a primeira empresa Que você pegou Que não seria do segmento Em que você iria trabalhar O selo dela O trabalho dela Todos os desafios Que eu peguei ao longo Da minha carreira Sempre eram de gravadoras Que já existiam Do segmento Algumas gravadoras Com dificuldades Outras Com mudanças estratégicas E eu viria Para implantar essas mudanças Essa você pegou do zero Essa eu peguei do zero O primeiro artista contratado Em 2010 Foi a banda Resgate E foi um momento Que Deus me deu também Muita graça Porque foi um momento Em que alguns artistas Grandes Estavam em fim de contrato Com suas gravadoras Estavam sem gravadoras Estavam sem gravadoras Estavam em um momento Que estavam Querendo decidir Para onde iriam E a gente montou O cast Com grandes nomes Como Shirley Carvalhais Cassiane Adamares O Resgate Hannah Serpriz Marcela Aguiara Elane Jesus Muitos artistas De renome Que se eu fosse Estabelecer Eu quero como meta Esse artista Eles estariam nessa lista Então Foi um momento Muito bom Porque quando a gente Começou o projeto Esses artistas Estavam disponíveis E também Já de início A gente teve Todo o cast Internacional Da Sony Para trazer para cá Então Casting Crowds Third Day Michael W. Smith Darlene E vários artistas Kirk Franklin A diferença do mercado Brasileiro Para o mercado americano O mercado americano Está anos luz A nossa frente Anos luz Muito Em termos de consumo Em termos de marketing Em termos de estrutura Dos artistas Mas eu acho que no mundo todo A gente só está realmente Atrás dos Estados Unidos Porque se compararmos Com o mercado latino A gente está bem A frente Eu estive recentemente Viajando para alguns países Na América Latina E o mercado Mercado evangélico Na América Latina Está bem atrasado Correspondente aos anos 90 No Brasil A gente está alguns anos A frente Mas ainda muito distante Dos Estados Unidos Sem dúvida Maurício A gente vai a um rápido intervalo A gente volta já já Com muito mais assuntos Aqui direto da Sony Music Com o Maurício Soares Voltamos já Conheça o Lava Jato Ligeirinho Serviços diferenciados E de qualidade Executados por profissionais Altamente cuidadosos E capacitados Só utilizamos produtos De primeira linha E oferecemos qualidade E total segurança Em tudo o que fazemos Lava Jato Ligeirinho Seu carro novo de novo Rapidez, eficiência E respeito por você Teleatendimento 2523-4279 Lava Jato Ligeirinho Lava Jato Ligairinho 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 Com elas Sem brincadeira, Ken Você tá aqui pra trabalhar Tá olhando pro conselheiro do ano Este aqui é o seu campista E aí, cara Tudo na boa? Vai se ferrar Coloca o calção agora E vamos Foi cruel com ele Ele é cruel comigo também Ele tem 10 anos Desliga o celular E talvez possa controlar Seu campista Ninguém vai fazer nada Eu acho que ele tá testando Minha paciência Ele está testando você Pra ver se você se importa Porque ninguém mais se importa Uma história de esperança Para crianças negligenciadas Não nos damos bem Ou gostamos muito um do outro Não é? Desce daí, louco Mas tem uma coisa Que eu gosto em você, garoto Você é um guerreiro Seja lá o que for Que esteja te mantendo fora da água Tem que superar isso Vai nessa O que você esperava? Pensou que todos aqueles anos De dor desapareceriam magicamente Em uma semana? Não Por que você tá aqui? Você me usou Usou essas crianças Eu Tô tentando Mas aquele garoto É totalmente problemático É sua culpa Agora simplesmente desiste dele Eu vou ter que mandar os dois embora Dê mais um dia pra eles Não posso colocar o acampamento Em risco por eles A maior parte da semana Não podia esperar Pra voltar pra minha vida Começando a pensar Que minha vida É falsa E o acampamento é real Lição de Vida É isso aí Voltamos de mais um intervalo Esse papo muito interessante Aqui com o Maurício Soares Diretor executivo da Sony Music Que nos tem dado uns ensinamentos Não só pra mim Mas eu creio que também Você em casa Maurício Agora a pergunta Que muitos se embolam em falar E muitos também ainda não se falam Porque não tem esse potencial Esse cast na gravadora O mercado digital A Sony é uma das pioneiras É principal nesse quesito digital Fala um pouquinho Pro nosso telespectador A questão agora Dessa universalidade no mercado O mercado digital Na verdade Quando eu entrei aqui em 2010 Já se falava E já se respirava Dentro da companhia Aqui no Brasil Tudo sobre o mercado digital Então muito antes Da chegada do iTunes No Brasil por exemplo A gravadora já estava preparada Pra essa virada de chave E nós como música gospel E fazendo parte dessa estrutura A gente foi muito beneficiado Por essa estrutura Hoje nós temos aqui por exemplo Um departamento de marketing New business Que cuida dessa área digital Com 15 funcionários Com pessoas extremamente Bem capacitadas Bem profissionais Que tem acesso As novidades nos Estados Unidos No exterior E que trazem essa expertise Pro Brasil Então Muito do sucesso Do que a área gospel Tem no mercado digital É fruto dessa estrutura Maravilhosa Que a Sony tem Exatamente A Sony hoje Quando você pensa em música Qualquer projeto Que você tenha de música Você vai pensar Entre as gravadoras Uma hora Você vai pensar Na Sony Music E eu como sou Sony Music E a gente está inserido Nesse projeto Todas as grandes plataformas De música digital De negócios digitais Quando chegou no Brasil O gospel está inserido Então no dia que Inaugurou o iTunes No Brasil Na mesma hora Que entrou O projeto No sistema Aqui no Brasil O produto do gospel Já estavam todos eles lá E isso acontece Com o Spotify Com a Deezer Com a Adreo E todas as outras Plataformas digitais Então a companhia Hoje Ela está 100% Voltada Para as oportunidades Que o mercado digital Nos dá Se há 5, 6 anos atrás A gente tinha 3 mil pontos de venda De música No Brasil Hoje nós temos 280 milhões De aparelhos celulares Que todos eles Se tornam Querendo ou não Uma livraria Se tornam Uma loja Se tornam Uma forma De você poder comercializar Sem sair de casa E receber conteúdo Exatamente Então A gente está muito bem Antenado com essas tendências Nós temos Informações Nós temos acesso As novidades No exterior E que automaticamente A gente implanta No Brasil Acho que muito Do sucesso da Sony Gospel Nessa área É porque a gente Tem realmente Não só uma equipe De profissionais Mas nós temos acesso Eu vejo que algumas Gravadoras no meio Gospel Aqui no Brasil Ainda estão Muito devagar Engateando Ou algumas até Dormindo Sobre essa realidade E aí É uma questão Que você querendo Ou não Você gostando Ou não Você acreditando Ou não O mercado digital Vai ser O principal canal De consumo De música Para os próximos anos Do exemplo Eu tenho três filhos Os dois meus filhos Mais velhos Um tem 14 E o outro 11 anos E eles nunca compraram O CD físico Em compensação Compram tudo no digital Tem acesso Eles tem Plataforma de streaming Cada um tem a sua Plataforma de streaming Tem acesso a 12, 15, 30 milhões De músicas No aparelho celular Então eu tenho que lidar Tanto com Com a geração Que é a minha geração Que consome Música Ainda no formato tradicional Que é o CD e o DVD Como eu também tenho que lidar Com essa geração Que está chegando E que ela é extremamente Heavy user Sabe tudo de tecnologia Sabe tudo de novidades Então a gravadora hoje Ela vive esse momento De dois ambientes De gerações Mas com a tendência De crescimento total Do mercado digital Eu estou falando Que a música em CD Vai acabar ano que vem Não é isso Mas que o mercado digital O crescimento vai ser o digital Acredito que no Brasil Nesse ano de 2015 O faturamento do digital Já passa de 60% Falando em mercado digital A gente tem uma Até propriamente da Sony News Que foi o Leonardo Gonçalves Que pelo próprio iTunes Vendeu milhares e milhares de cópias Leonardo foi o primeiro Leonardo Gonçalves Foi o primeiro artista De música cristã E não só música gota Mas música cristã A ficar em primeiro lugar No iTunes No Brasil Primeiro artista A ficar em primeiro lugar Em pré-venda Sendo cantor cristão Primeiro lugar Em videoclipe No iTunes E primeiro lugar Também em venda de DVD No iTunes E ele repetiu isso De primeiro lugar Em outro projeto Então o Leonardo Já tem no currículo dele Duas vezes Em dois produtos diferentes Em primeiro lugar No iTunes Sabemos que O iTunes Por uma política interna Deles Eles não dão O mesmo destaque Em música religiosa Para os produtos populares Então Quando um artista religioso Ele consegue Ficar entre os cinco primeiros lugares É porque realmente Há uma demanda muito grande Porque efetivamente O iTunes não dá o destaque E está comprovado Que se o artista Tem destaque na home Na página de abertura Do iTunes A chance dele Ser um maior resultado É muito maior Então É uma prova Contestável De que o Leonardo Realmente tem uma força Muito grande E o Leonardo Agora está comemorando 3 milhões de views de vídeo E outro milhão e meio De outro vídeo E mais de um milhão De outro vídeo Então é um artista Que ele continua vendendo Muito bem no físico O DVD O disco de ouro Semana passada Recebeu o DVD O disco de ouro Do DVD Há poucos dias atrás Ele continua vendendo Muito no físico Continua vendendo muito No tradicional Agenda lotada Mas ele também Já consegue ter Uma robustez Um destaque Na área digital Agora até o repertório dele A produção do DVD dele Que foi lá no teatro Em São Paulo Foi uma coisa Muito incrível A tecnologia O repertório dele Fala um pouquinho Sobre a produção do DVD dele O DVD do Leonardo Foi gravado no teatro bradesco Levou mais ou menos Quase um ano e meio Dois anos E foram duas sessões De gravação Foram duas sessões Porque os ingressos Foram vendidos Em menos de quatro horas Pela internet Todos os ingressos E não eram ingressos Com ticket médio e baixo Eram ingressos Um pouco mais caros E a própria casa O próprio teatro bradesco Pediu para que foi feita Uma segunda sessão E a segunda sessão De ingressos Também foi vendida Em poucas horas O que demonstra O enorme sucesso E carinho Que o Leonardo tem Mas esse é um DVD Que ele mostra Que nem sempre Para você ter Um produto de qualidade Você precisa ter Muitos painéis de LED Muita estrutura Muita coisa megalômana Ele botou uma banda Muito enxuta O cenário A versão anterior E ele Praticamente No palco Sem vocal Sem nada E ele toma conta E o DVD É um DVD muito grandioso Um espetáculo Vale a pena Para a pessoa conferir E o Leonardo É mais uma prova De que o que o povo quer É música de qualidade Então Sempre me disseram Muito O Leonardo é muito sofisticado Claro O Leonardo é muito sofisticado E hoje ele é um sofisticado E ainda é popular Isso mesmo Então porque o povo Gosta de música E o povo reconhece Quando a pessoa tem talento E tem qualidade Agora mudando um pouquinho De assunto Maurício Pirataria Como você vê essa questão Hoje Já é um assunto Já do passado A pirataria Física Realmente Atingiu números Estratosféricos No mercado Há cerca de 10 anos 15 anos atrás E como Como Linha de negócio Para os pirateiros Esse pessoal Que trabalha No mercado informal Também caiu O próprio projeto Até para eles Para eles caiu Então Hoje você tem acesso A conteúdos na internet E tudo mais Então hoje A pirataria Não é algo Que nos Eu sempre recebo Nas entrevistas Sempre Alguém me pergunta Aí a pirataria Não faz diferença Pelo mercado digital Hoje Não afeta tanto Porque o mercado digital Hoje ele te permite Você ter acesso A música De várias formas Então só no Brasil Por exemplo A Sony Hoje trabalha Com mais de 50 Plataformas digitais Diferentes Então sim Às vezes você Não tem necessidade E agora A nova tendência É o streaming O que é o streaming O streaming é você Poder fazer uma assinatura Seja no Deezer Seja no Spotify Ou alguma outra plataforma E você tem acesso Ali a 30 milhões De músicas Pagando 14 reais E 90 Não tem necessidade Nem de você pecar Por causa disso Então assim É tão bom É tão barato É tão acessível Você pode ter música Da Finlândia Música do Japão De qualquer lugar Do mundo Acesso ali É um toque Então a pirataria Efetivamente É algo que ficou Para o passado Existiu Infelizmente Mas ficou no passado Prejudicou bastante? Muito No mercado secular Por exemplo Mais de 50% Atingiu isso Hoje se não tivesse A pirataria no mercado Os números Acho que a gente estaria A gente estaria melhor Em termos de De resultados É E talvez A própria chegada Da tecnologia No mercado fonográfico Não fosse tão Demorada Não Não fosse tão Adiantada Porque querendo ou não A pirataria Ela forçou Que novas tecnologias E surgiram No Brasil No mundo Então é isso aí Vamos a mais um rápido intervalo Voltamos Muito mais novidades Agora aí Falando da Damares Andrei Felipe DJ PV Que também vai estar lançando Novos trabalhos aí Em seguida Voltamos já Que sabe o que é melhor Pra mim Só ele sabe Sua vontade Sua vontade é boa Não é bem Que agradável Meu Deus Vai cuidar de mim Eu quero ouvir Meu Deus Vai cuidar de mim De novo, de novo, vamos lá Olha Minha vida agora E diz Pra mim Se sou eu mesmo Nem eu mesmo Me reponho Isso mais Eu tô ligado no grupo Eu não vou ficar calado Mas só tenta me corrigir Então diga Quem é você? Como você se desce Paga pra mim Já vê se acontece Se acontecer Você não vai falar Que eu não Te avisei Morreu um homem Velho Pra ser Eu tô feliz Novo Cadê eu? Go, go, go Eu queria tanto Queria tanto conseguir Perdi o seu caminho Em distração E as coisas das quais Eu me arrependi Do bem Eu Me faz sentir Como a primeira vez Meu Deus Como ele faz Abrir a janela O céu Judeu Me abençoou O quê? 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 Conheça o Lava Jato Ligeirinho Serviços diferenciados E de qualidade Executados por profissionais Altamente cuidadosos E capacitados Só utilizamos produtos De primeira linha E oferecemos qualidade E total segurança Em tudo o que fazemos Lava Jato Ligeirinho Seu carro novo de novo Rapidez, eficiência E respeito por você Teleatendimento 2523-4279 E quanto mais Te conheço A criação espera Pela manifestação Dos filhos de Deus Venha o teu reino O novo CD De Davi Sacer O reino de Deus É justiça Paz, amor e alegria No Espírito Santo Venha o teu reino Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é no céu Tu és bem-vindo CD Davi Sacer Venha o teu reino Um clamor por mais intimidade com o Pai Você adora A som livre toca Diz o meu pastor Que escreveu um livro Chamado Vindo para servir Que quem não vive para servir Não serve para viver Mas para subir Só Jesus é o caminho A verdade E a vida E ninguém vem Ao Pai Se não for por ele A Bíblia É a única arma Que quando você atira Faz quem está morto Viver Diga para o seu irmão Que está do seu lado Não existe trabalho humilhante Não existe trabalho feio Feio é roubar Feio é matar Feio é enganar O descanso é lá no céu Aqui na terra Você arregaça as mangas E trabalha Porque Deus honra A crente trabalhador Deus honra aquele que trabalha Nessa noite O Espírito Santo de Deus Vai inspirar pessoas aqui Dando visão do trabalho Ele vai ungir as tuas mãos E naquilo que você empreender Vai dar certo Você vai prosperar Porque Deus vai te dar sabedoria As portas vão se abrir É isso aí Voltamos de mais um intervalo Novamente aqui com o Maurício Soares Maurício Agora uma pergunta que não quer calar Aquele nosso irmão Nossa irmã lá Cantor Que gosta de cantar Tem esse ministério na igreja O que ele pode fazer Quais os procedimentos Como ele pode falar assim Caramba Eu tenho um talento Posso seguir a frente Como ele pode fazer isso Para chegar uma gravadora É o primeiro Realmente ter bom senso Não quer dizer Que você por cantar Ou porque gosta de cantar Quer dizer Que você tem um chamado Que você vai viver Profissionalmente Ou ministerialmente Da música Então você precisa Realmente ter bom senso E como em qualquer profissão Você precisa estudar Então Eu não consigo Acreditar no talento Puro e simples Eu acho que o talento Ele tem que ser lapidado E se você Em casa Pretende seguir A carreira artística A primeira coisa É estudar E como hoje Praticamente todas As informações Elas estão presentes Na internet Então uma das formas De estudar É também assistir Vídeos e clipes E assistir administrações E procurar realmente Se desenvolver Nessa questão Do teu próprio Conhecimento Agora tirando essa parte O caminho hoje Mais simples É pela internet Sem dúvida nenhuma Pela internet Você gravar um bom clipe Gravar um bom vídeo E divulgar esse vídeo Na internet Eu tenho alguns casos De artistas aqui hoje Que estão na Sony Que foram descobertos Pela internet Talvez um dos casos Mais claros Disso É a Marcela Thaís Hoje a Marcela Thaís É reconhecida nacionalmente Uma das jovens cantoras Uma das grandes promessas Que a gente tem E que ela foi apresentada A mim Por um amigo meu Que estava em Porto Alegre Eu estava Se não me engano Em São Paulo E ele me mandou um vídeo E falou Olha assista essa menina Porque eu acho interessante E eu realmente Fiquei muito bem impressionado Com a proposta dela E a partir daquele vídeo A gente foi conversando E hoje ela faz parte Da gravadora Então o vídeo hoje Um videoclipe Ele é fundamental Agora Como qualquer Qualquer coisa Que se faça Ele pode ser Tanto bom Como ele pode ser A sua desgraça total Pode queimar o cartucho O mínimo de qualidade Você tem E não pensa Que você cantando Na cozinha da tua casa Com um violão De quatro cordas E vai colocar na internet Que isso vai te favorecer Eu tinha um amigo meu Que chamava Rafael E ele tinha uma voz bacana Eu queria contratar ele Você acha que não tem como não? É, isso aí já é um jabá não? Não, não Então é uma voz muito boa Depois 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 você vai ouvir ele cantando Você vai achar um espetáculo E isso acontece direto Sempre tem alguém Que tem um amigo Amigado Você vai gostar Você vai ver Só O futuro Lançabeto E tem alguns que falam assim Pra mim Olha, eu tenho aqui um produto Que vai vender milhões Aí eu já morro de medo Você já sai correndo Ninguém hoje vende milhões Já sai correndo Explodiu, né? Fazer um estouro Fenômeno Hoje Hoje a música gospel Ela também está num padrão De qualidade muito elevado Então é importante Que você realmente Produza materiais de qualidade E hoje cada vez mais Se torna importante A figura de uma assessoria De marketing digital Então Como qualquer profissão Se você quer ser reconhecido Você precisa se preparar E oferecer o que você tem de melhor Agora Como você me faz Uma análise Do lado espiritual E profissional Pra não misturar muito Muitas pessoas Podem misturar isso Eu acho que a parte Que é de Deus Que cabe a ele Ele faz E a parte que é nossa Que nos cabe A gente também tem que fazer Não adianta você Transferir toda a responsabilidade Pra Deus Orar Você ficar de joelho O tempo todo E você ficar em casa Esperando que ele faça milagres Deus pode fazer milagres Mas ele espera de nós Também um pouquinho Um pouquinho de força Um pouquinho de força Um pouquinho de vontade Ele poderia ter dado a arca Pra Noé Podia até falar Noé Pra rua tal Ali no meio do mato Que vai ter uma arca Pronta pra você Ele pediu Pra o Noé Construir Então é importante Que a gente tenha Essa participação Essa noção Conhecimento E agora Existem alguns projetos Que a gente vê Literalmente A mão de Deus A mão de Deus Grandes milagres Grandes milagres Artistas que são Muito talentosos E que num determinado Momento Parece que Deus Deu um toque Naquela pessoa E que ele abriu Teve portas abertas Escancaradas Eu sempre conto A história do Regis Danese Que foi a primeira Contratação de uma gravadora Agora que fui eu que fiz Na minha época de Line Records E o Regis ficou Três CDs Até que Viesse uma música E essa música Mudasse a vida dele Era uma pessoa Extremamente talentosa Uma pessoa de Deus Uma pessoa comprometida Muito trabalhadora Muito trabalhadora O Regis é um cara Muito trabalhador E naquele momento Deus escolheu Ela falou Essa música É a música Que vai te levar Para todo mundo E vai ser Uma das músicas Mais tocadas No ano Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa É a música Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim E ali não tem Maurício Soares Não tem diretor de marketing Não tem guru do gospel Quando Deus decide É ele Agora Eu não tenho essa intimidade com Deus A ponto de falar assim Qual é a próxima atração Que o Senhor vai nos dar Então assim Na verdade a gente tem que estar trabalhando Buscando de forma profissional Os artistas E agora Realmente a gente tem que entender De que existem alguns momentos na vida Que a própria Damares É uma artista que veio De uma gravadora muito pequena Do interior do país Do sul do país E que com a música Sabor de Mel Ela estourou Temos o caso do Lázaro Também que veio lá da Bahia Uma produção Muito simples A décima glória eu diria E que vendeu Um milhão e meio de DVDs E isso se tornou um sucesso Acho que até hoje Talvez seja o artista Que mais tenha feito shows Com prefeituras E de grandes estádios E tudo mais Então Chega uma certa vez Que Deus é quem escolhe E a gente tem que estar preparado O Tóquio no Altário É outro exemplo Diante do Trono Então de vez em quando A gente tem aí Uns fenômenos aí Próprio Tales Eu me lembro Que quando eu lancei o Tales Na Graça Eu contratei o Tales Você lançou o Tales O André Valadão O André Valadão já existia Mas o André Valadão É um artista Bastante conceituado Talvez o maior Projeto do André Valadão Que tenha sido O Projeto Fé Isso Pela graça Foi produzido por nós Foi trabalhado por nós Mas o Tales Eu me lembro muito Que quando eu ia nas rádios E apresentava o projeto dele As pessoas falavam assim Ah é legal E tal Mas não é comercial E aí chega um certo momento Que a gente vai trabalhando Trabalhando, trabalhando E Deus abençoa Abre as portas E eles se tornam Há muitos preconceitos? Por exemplo A questão da música do Tales Eu acho que no nosso meio evangélico O maior preconceito Ele vem das rádios É Eu acho Eu acho que As rádios Elas são muito Reticentes a novidades São muito fechadas São muito No meu linguajar Ctrl C, Ctrl V Elas gostam de copiar muito O que uma determinada rádio está fazendo E aí você Para você romper com essa Com essa bolha Com essa Esse Essa regra de que não Tem que ter artista assim Assado e tal Se você é um artista novo e talentoso Para você romper Com essa Essa ditadura De que só aqueles artistas tocam É muito difícil Eu acho que o maior preconceito Não é do mercado secular Não é das gravadoras seculares Não é das mídias seculares Das TVs seculares Eu sempre vejo Ah porque a TV O programa de televisão Não colocou o artista tal O maior preconceituoso No nosso meio Sem dúvida nenhuma São as rádios São as rádios As rádios por que? As rádios no meio evangélico Elas Entre tantas outras Prioridades Até tem tocar música Gospel de qualidade Mas não é a maior prioridade Às vezes Muitas das nossas rádios evangélicas Elas estão ligadas a denominações Que tem seus interesses muito próprios Colocam seus horários Com seus grupos políticos E seus grupos comerciais Existem rádios que são ligadas Por exemplo a gravadoras Que toca 101% de músicas Da própria gravadora Então eu acho que o maior preconceito Sem dúvida nenhuma Não é do povo não O povo quer sempre coisa nova Só que não chega até ele E aí eu acho que nisso eu tenho Uma coisa muito positiva Que eu estou sempre abrindo espaço Para artistas novos Então Gabriela Rocha Daniela Araújo Surgiu aqui O DJ PV é um artista Muito novo Que muita gente não conhecia Al Cubo Já é uma segunda gravadora Que eu trabalho E trouxe eles para cá também Então a gente está sempre Buscando artistas novos Agora que há realmente Um preconceito enorme Das rádios Não tenho dúvida Agora falar um pouquinho Dos lançamentos Dos cantores Da gravadora Damares agora Com esse novo projeto Do novo CD e DVD dela Maurício Fala um pouquinho para a gente A Damares é Sem dúvida nenhuma Artista número 1 Do mercado hoje A que mais vende A que mais vende E a oitava Já ficou em sétimo lugar Entre os discos mais vendidos No país pela BPD Já ficou em oitavo lugar Aqui na companhia Na Sony Ela seguramente É a terceira artista Mais importante da companhia Como um todo É uma artista Que tem a agenda lotada E é artista número 1 No digital também A Ringback Tony Por exemplo De telefone celular De toque de chamada Ela é o número 1 No mercado todo Então esse CD E esse DVD Que a gente está lançando Na verdade É uma mega produção Gravamos no final Do ano passado Em São Paulo Uma equipe De profissionais Mais de 200 pessoas Envolvidas E reunindo O repertório Do CD O maior troféu Que já foi Inclusive recentemente Ganhou o disco de diamante Que é algo Extremamente Raro no mercado Inclusive Eu entreguei no Raul Gil E o próprio Raul Gil Falou comigo Maurício O último Há muito tempo Ele falou no jeitão dele O último cara Que eu entreguei O disco de diamante No meu programa Foi a Damares contigo Isso foi há 2 anos atrás Eu falei Poxa Voltei de novo Bom pela Damares E ruim pelo mercado Que a gente vê que Cada vez os números Estão diminuindo Um pouco mais Está ficando mais difícil Então esse DVD É um DVD maravilhoso Uma mega produção Produção musical Do Melk Carvalheiro Com produção de vídeo Do Hugo Pessoa E eu acho que A Damares É uma artista Que está sempre Alguns passos à frente E nesse segmento pentecostal Ela está realmente Alguns passos à frente A gente vai ver isso Muito claramente Nesse DVD É um DVD que Ela não só canta Músicas pentecostais De raiz Mas também tem espaço Para sertanejo Tem espaço Para pop E o dueto dela Com Thales Ficou lindo Então realmente É um DVD Assim lindíssimo Uma das bandas Melhores que eu já vi Serem montadas Um back vocal maravilhoso Realmente foi uma noite Muito especial André e Felipe Agora gravaram o DVD André e Felipe Como eu disse Fez um DVD Agora de gente grande Um DVD De dupla sertaneja Popular Mais de 50 mil pessoas Na praia da Em Vila Velha Na praia da Costa Em Vila Velha Praia de Itaparica Em Vila Velha E repertório De grandes sucessos Com mais de 7 ou 8 Músicas inéditas O André e Felipe Também São hoje A dupla sertaneja Número 1 Do gospel Agenda lotada Shows no Brasil inteiro Tivemos participação Do JPV Do Paulo Cesar Baruc Anderson Freire Anderson Freire Dabares E a participação De 50 mil pessoas Cantando todas as músicas Foi um DVD lindo Maravilhoso Que a gente deve estar lançando Em finalzinho de um ano E foi um dos primeiros Do segmento sertanejo Universitário gospel Pra receber também Um disco de ouro por você Do festival Promessas Em Minas Gerais Foi em Goiânia Goiânia Eles realmente Eles são muito conceituados O que eu acho muito legal Do André e Felipe Que eles são muito antenados Eles sabem o que está acontecendo No mercado todo E o DVD deles Isso é uma prova disso Eles realmente Não amarelaram Diante daquele público E fizeram um belíssimo De um show Um belo show Agora Mariana Valadão Mariana Valadão É uma querida É uma artista Também que a gente acabou De... Há pouco tempo A gente lançou um CD O CD Santo Acabou de ter o seu neném O Davi E a gente tem um carinho Por ela muito grande É uma artista Que no último ano Nunca tinha feito Tantos eventos E tantos shows É uma artista muito grande É uma referência Acho que a grande força Do cast da Sônia É que a gente consegue ter Do Pentecostal de raiz A música eletrônica Do GPV Nesse meio tempo Você tem a adoração Com Soraya Moraes Com Gabriela Rocha Com Mariana Valadão Aí você tem o sertanejo Universitário Aí você tem vários labels Que é o Louvor Eterno A Uni Record Agora com o Balaio Music Então a gente consegue Ter músicas internacionais A gente tem o Alcubo Com hip hop A gente tem um rock Um pop rock tradicional Anos 70, 80 De resgate Você tem um catedral Que é um rock pop romântico Então a força do cast da Sônia É muito grande Você tem pessoas Extremamente sofisticadas Como Paulo Cesar Baruto Como Sérgio Lopes Como o próprio Leonardo Gonçalves A Tan Lan Que faz um pop rock Que é lá do sul do Brasil Shirley Carvalhais Você tem uma Shirley Carvalhais A nossa grande rainha Do PT Costal Que lança um CD esse ano Então eu acho que A grande força da Sony É justamente poder Atender a diferentes públicos Quando você fala de música gospel Você não consegue determinar Qual o estilo A única coisa que você Pode entender Quando você fala de música gospel É que ela vai trazer Uma mensagem cristã Uma mensagem bíblica Mas o estilo musical em si Você não determina Você vai da música eletrônica A um heavy metal E hoje a Sony tem tudo isso E a gente tem tudo A Aline Barros Pela parceria agora A Aline Barros A Aline Barros é um projeto Que a gente vem desenvolvendo Já há muito tempo Com a Aline Barros A Aline Barros tem todo O catálogo antigo Da Aline Barros E que a gente tem Sempre trabalhado muito forte Há uns 2, 3 anos atrás De uma compilação de uma compilação Dos grandes sucessos Trazendo a Arca Então são São dois projetos aí Mais novidades que a gente tem A gente está tentando ampliar A nossa atuação Para fora do Brasil E a Aline Barros Sem dúvida nenhuma É o grande nome de música gospel Que a gente tem lá fora O grande latino E a Aline já teve Uma carreira de sucesso lá fora Há alguns anos atrás E até hoje Ela é extremamente reconhecida Agora a Lázaro No projeto dele antigo Que bombou Você trouxe ele E agora esse novo projeto Tem mais algum novo Para esse ano de 2015 É o Lázaro A gente ainda está Ainda conversando O Lázaro A agenda dele também é tarefada É deputado O Lázaro virou deputado Então ele tem as demandas Assim Eu já tenho Quase que uma bancada Aqui na Sony Uma bancada política Porque a Mara Lima É deputada estadual Do Maraná Que é artista nossa Tem o Lázaro Lá em Brasília E o Marcelo Aguiar Também em Brasília Então a gente sabe Que primeiramente O primeiro ano De mandato É muito difícil Então a gente não tem Nenhuma Nenhuma Demanda De novos projetos Com o Lázaro Agora Acho que provavelmente É um amigo seu particular Alex Passo Trabalhar com ele Produzir os deveres Alex é um Furacão de ideias É um cara Seriamente criativo É uma referência Hoje acho que em termos De televisão No meio gospel Para mim ele é o maior Profissional de televisão Não somente Na frente das câmeras Mas atrás das câmeras Também É uma pessoa Muito dinâmica Muito competente Muito crente Muito sério E que vem sempre Ao longo desses anos Ele sempre vem me trazendo Ideias loucas Às vezes Criativas Muitas E foi ele Quem me apresentou Por exemplo O Tales E agora eu incentivei É que essas ideias Loucas Criativas E devaneios Dele se tornasse Um selo Que ele tomou coragem De estar lançando Agora o Balaio Music O projeto primeiro Que ele está lançando Chama-se Preto no Branco São quatro negões Juntos Cada um Se revezando No instrumento E é o Clóvis Pinho Wesley Que é Vocalista da banda Capixaba Hora Nona O Eli Soares E o Juninho Black De São Paulo Então são Quatro caras Extremamente talentosos Cada um com a sua carreira Solo Que se reuniram Para fazer esse projeto Maravilhoso Eu estive na gravação Em Belo Horizonte Muito criativo Muito interessante Agora a Sony Music Ter parceiros Como A B-Records Nelovô Eterno Melo de Gosp Melo de Gosp Melo de Gosp Unirecords Cláudio de Sullivan Na verdade Essa é uma tendência Na verdade Essa é uma tendência Mundial No mercado fonográfico Cada vez mais As grandes corporações Assumem Atividades Das pequenas gravadoras Você fazia O artista de Nova Friburgo Do teu cast Se tornar conhecido Nacionalmente Você tem que ter Uma estrutura Muito grande De marketing Uma estrutura Muito grande De divulgação E o trabalho Que o seu selo Faz é exatamente O mesmo trabalho Que a Sony Music Com toda essa estrutura Faz Então Nada mais natural Do que você Continuar focado Na parte artística E a gravadora A grande gravadora Fazer esse trabalho De divulgação De distribuição De marketing Cada vez mais Marketing digital Então Essa é uma tendência Mundial Hoje na Sony Music No Brasil No Gospel Nós já trabalhamos Hoje com 6 ou 7 labels A tendência de ter Mais uns 3 labels Onde esses labels Continuam cuidando Da parte artística E todo o restante Passa a ser Da Sony Music Só para exemplificar Nos Estados Unidos A Provident Que é uma das maiores Gravadoras gospel Dos Estados Unidos Que é da Sony Ela no catálogo dela Ela tem mais de 20 labels Então se tem lá Uma gravadora Um label Que é especializado Em reggae music Gospel Esse selo está distribuído Pela Provident Então eu não preciso Ter dentro da Sony Um departamento específico De reggae Ou um departamento específico De música instrumental Ou outro departamento Cada gravadora Tem a sua especialização E a Sony Entra no que é o comum Que é a distribuição E o marketing Novas contratações Agora para 2015 Uma vez Pode adiantar alguma coisa? Não, não podemos Porque sempre Isso aí é um processo Igual jogador de futebol Você não pode sair Divulgando e tal Mas sem dúvida nenhuma A gente está muito atento A possibilidades A novidades A gravadora Nesses últimos 5 anos A gente contratou muito Abriu mão de outros Outros artistas Não se adaptaram A realidade da gravadora A estratégia da gravadora Então na verdade É um mercado Que está sempre Em constante mudança Agora eu diria que Eu estou muito próximo Do que a gente julga Como o ideal de cast Aqui na Sony A gente tem muitos artistas Muitos grandes nomes Mas sempre há espaço Para mais um Se tiver talento Se tiver força de vontade E vontade de realmente De somar com a gente A gente está sempre Muito aberto Maurício Eu estou encerrando Mais esse programa Foi um prazer Tê-lo novamente No programa Espaço Jovem Quero agradecer Pelo convite Lá no Encontro de Mídia Lá na Lago Índia Niterói O público em casa Adorou Amor Leonardo Gonçalves E diversos cantores Que a gente levamos lá Você virou fã do Leonardo Já Nossa Me apaixonei pela voz dele Eu lá no teatro Quase pulei no colo dele Mas não Tu ia pegar mal Agora Maurício O que o programa Espaço Jovem A Sony Music O telespectador em casa Pode esperar Dessa parceria Nós levando lá Para o público de casa Eu acho que vocês têm um trabalho muito importante Que é levar para o povo de Friburgo E da região Todo mundo que está sintonizado no programa de vocês As grandes novidades Eu acho que vocês têm sempre recebido nossas notícias E a gente tem sempre divulgado e colaborado com vocês E acho que o importante é isso É que a gente sempre mantenha esse canal de comunicação aberto A gente depende muito de vocês Fazendo esse trabalho lá na ponta de divulgação E colocar toda a disposição de vocês Caso no futuro eu sei que há um desejo de vocês também De realizar alguns eventos Um selo music também É um selo Então a gente está à disposição O que a gente puder ajudar A gente quer ajudar E é muito bom saber que Em Friburgo E em toda a região ali serrana A gente tem vocês como parceiros Maurício Obrigado muito pelo seu tempo aí Quero agradecer você em casa também Que ficou atento aí Nas novidades da Sony Music Aqui as palavras de Maurício Soares Creio que você aprendeu muito Com as palavras dele Você que quer ser um cantor profissional Quer um dia engrenar numa gravadora Você guardou bem as dicas E os conselhos de Maurício Eu quero deixar ainda o último recado Nós temos dois endereços Que eu queria divulgar Um é o Facebook da Sony Music Que é o www.facebook.com.br Sony Music Gospel Que é hoje a fanpage de gravadora gospel Número um do mundo Nós temos mais de 2 milhões de seguidores Nós somos a maior fanpage de gravadora gospel do mundo Trabalho perfeito e realizado pela equipe de marketing digital E pessoalmente eu tenho um blog Que chama-se observatório cristão Onde eu Tudo que nós falamos hoje aqui Nessa sua entrevista Essa maravilhosa entrevista Eu tenho postado textos E realmente é uma fonte de consulta Hoje a gente tem mais de 70 mil leitores únicos Nesse blog Um blog que já está quase com 8 anos no ar Então se você de casa quer entender um pouquinho mais de música gospel Quer entender um pouquinho mais de marketing Um pouquinho mais de tendências de tecnologia www.observatóriocristão.com É isso aí, Mora Obrigado mais uma vez E semana que vem voltamos com muito mais programa Espaço Jovem Fiquem na paz Até semana que vem E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha perda Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim